Bom de sertanejo Bom de sertanejo Bom de sertanejo Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabelle, uma boa Numa boa Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabelle, uma boa Numa boa E pra cantar com a gente Diasus, o rei do short do Brasil Chega lá! Que prazer cantar com vocês Alex Irã Bom de sertanejo Bora falar de amor Escrever seu nome no vidro do carro Passa o tempo inteiro sonhando acordado Você não vê No meu guarda-ropa tem a foto sua Fica imaginando você toda nua Só eu e você Sem você eu não tenho alegria Só vejo escuro Não vejo a luz do dia Só quero você Viva que sofri Nutrícia, abandono Fica abarrecido como um canseidono A minha dona é você E bem você não percebe Ou finge que não vê Estou a flor da pele Eu nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabelle, uma boa Numa boa Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabelle, uma boa Numa boa Oh, meu Brasil Jesus, o rei do chote E bom de sertanejo Perdoa, Isabelle E a gente dedica essa moda Pra estatal de São Paulo Santa Catarina E Mato Grosso Valeu meu amigo Eduardo Lennon Um prazer estar com você nesse CD Abraço da família Bom de sertanejo E a galera vem curtir o som do Eduardo Lennon Chegando na sua cidade Fazendo a galera balançar Eduardo Lennon Ao vivo E E confundível Eduardo Lennon A potência do forró E tá chegando na cidade um forró que é bom demais Eduardo Lennon De Minas Gerais Essa banda é sucesso Toca em toda a região Eduardo Lennon Tá na boca do bovão Tá chegando na cidade um forró que é bom demais Eduardo Lennon De Minas Gerais Essa banda é sucesso Toca em toda a região Eduardo Lennon Tá na boca do bovão E vem no mexe-meche Que o trem aqui tá bom Vem no mexe-meche Vem no barulho do meu som E vem no mexe-meche Que o trem tá bom demais Eduardo Lennon Vai mostrar como é que faz E vem no mexe-meche Que o trem aqui tá bom E vem no mexe-meche Vem no barulho do meu som E vem no mexe-meche Que o trem tá bom demais Eduardo Lennon Vai mostrar como é que faz Eduardo Lennon É só sucesso Alô meu amigo Marcão Taxi Esse sim é moral, tamo junto misturar meu patrão Eduardo Lene, a potência do forró É sucesso, é sucesso E a galera vem ao balanço Ele tá chegando na cidade, é um forró que é bom demais Eduardo Lene, de Minas Gerais Banda é sucesso, toca em toda a região Eduardo Lene, tá na boca do povo Tá chegando na cidade, é um forró que é bom demais Eduardo Lene, de Minas Gerais Banda é sucesso, toca em toda a região Eduardo Lene, tá na boca do povo Vem no mexe, mexe Que o trem aqui tá bom, vem no mexe, mexe Vem no barulho do meu som Vem no mexe, mexe Que o trem tá bom demais Eduardo Lene, vai mostrar como é que faz Vem no mexe, mexe Que o trem aqui tá bom, vem no mexe, mexe Vem no barulho do meu som Vem no mexe, mexe Que o trem tá bom demais Eduardo Lene, vai mostrar como é que faz Vem no mexe, mexe Que o trem aqui tá bom, vem no mexe, mexe Vem no barulho do meu sol e vem no mexe-mex Que o trem tá bom demais Eduardo Lene vai mostrar como é que faz E a galera jogando pra cima aí, ó A potência do forró, Eduardo Lene Ao vivo é show, meu irmão R.R. Produções Tamo junto misturado E confusível Eduardo Lene A potência do forró A potência do forró Quem sabe doce, quem não sabe, só balança O dedinho de ouro, Cristiano Medoça Rapaz, parece que tem manteiga no dedo, viu? Segura, Cristiano É show, é moral Vamos pegar, né? Eduardo Lene A potência do forró É sucesso É sucesso Um monte certamente Não vou me separar de você Nem sequer um momento Não quero perder mais tempo Você sabe que eu te quero, amor Eu não sou apressado Me que gosto lento Ai, me leva devagar Não tenha pressa Vai deixando na camisa Um caminho de beijos Me levando até o céu Ai, venha sem ter medo E com malícia Enche o meu coração Com o seu sorriso No ritmo do seu corpo Lento Dança comigo Assim com todo sentimento Vem cá, menina Não me deixe Lento Feche os sonhos E vivemos o momento Dança comigo Lento até sair o sol Tchuuu 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 Nessa cintura Nessa cintura Eu quero viver Sorriso, no ritmo do seu corpo Lento, dança comigo assim com todo o sentimento Vem cá menina, não me deixe Lento, fecha os olhos e vivemos o momento Dança comigo até sair o sol Nós dois em um só momento Dançando lento Simbora galera, vem me dizer o amor de sertanejo Lento, dança comigo assim com todo o sentimento Vem cá menina, não me deixe Lento, fecha os olhos e vivemos o momento Dança comigo até sair o sol Valeu meu amigo Eduardo Lene, é um prazer estar com você nesse CD Abraço da família boa de sertanejo Vem cá menina, é um prazer estar com você nesse CD O chapéu americano, meu cavalo é mandala Arca, caminhonete rebaixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados e gostar de uma furia Cavalgada e forró até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar eu vou gritar te obrigado É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Calça é a verdade da bota longa É a camisa, é a da radate O chapéu americano, meu cavalo é manga larga Caminhonete rebaixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados e gostar de uma furia Cavalgada e forró até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar A galera do chapéu joga a mão Seu braço, seu braço, seu braço E no ar do lê É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Jogos já Alô, RR, professores Alô, meu empresário Robinson Ramos Um abraço, meu padrão Agora o meu livro é Eduardo Lênin Um prazer estar com você nesse CD A praça da família Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem um mel Que acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal É bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal É bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo, de novo Fecho os olhos Valeu meu amigo Eduardo Lene É um prazer estar com você nesse CD Abraço da família Bom de Sertanejo